E aqui quem sabe também nesse ataque agora vem o chute no travessão! Explodiu a bola no travessão, ó, de novo, ó, com a perna esquerda, aquela cara impacta. Bola boa, Jean Carlos tem condição na cara do gol pra fazer, a bola vai entrando! Chega pra fazer o corte, Igor Fernandes! E também o Arthur, né, que viemos falando, entraram como titulares novamente nessa partida. Olha só o Remo chegando, Eric, dominou, na área, deu passe, vai entrar! O panente, mas o Curitiba abre o placar e lá vem o Remo. Thiago Miranda, olha o cruzamento para o ar, o toque para o gol! Veja aí, o Igor Fernandes, você me levanta naquela diária, o da pessoa faz a proteção, tirou do Vitor Salinas. E chutou todo o vento ali para a pessoa, e com a perna direita, que não é boa, veja como ele tira a marcação, vem para a perna direita. O Felipe ganhou espaço por ali, boa bola para o Mingo Fernandes, o cruzamento vai sair, o quinto! Chegou o cruzamento, ele tem o Silva, a segunda bola passa, também para a perna direita, a bola batida para o gol! Para quem salvou lá em cima! O Brasil é um play para você, a transmissão internacional da série, vindo na rodada, Igor! Ele deu assistência no gol, levou para o meio, fez o break, tirou! Aí, você conseguiu dar um tapa ali para o Ruka, a esquerda, a bola vinha à esquerda! Thiago Miranda, já encortou! Bolou, um bolão! Chegou para o gol na área, bateu para o meio, de novo no gol! Chegou para o cruzamento, a bola viajou, olha a sobra, do gol! Toma, sobra no subiu! Veja aí, ele faz bem o passe, veja a chegada do Mingo Fernandes, ele pega forte bem, o Vitor Souza, bota essa bola para o escanteio. Fui,ٹo está em cima do Mingo Fernandes, ele pega forte bem, o Vitor Souza, e o Vitor Souza, e a bola valeu! Amém. 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 Amém.